3, 2, 1 Você tem que baixar o mapa lá Mano, se é tudo mundo B, é tudo mundo B, velho Para de reclamar, porra É tudo bom, é tudo bom, vai com K Boa Eu achei que tu não ia atirar, tem Diggle no escuro Diggle no escuro Não dá tempo Não dá tempo Como é que deixa a retícula da mira mais grossa? 3, 2, 1 3, 2, 1 Você tem que baixar o mapa lá Porra, você covarde Onde? 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 Tô dando a B já Filha da puta É Vê, tô limpo Vai, tá Ai, mano Não acredito Jogou muito Foi! Era 110 ou 120? Oh! Pela potência era de 5 mil, tá? Banguei! Tá calmo, tá calmo, tá calmo Tira o coitinho Pode Pode ser gasto Pode ser Vai ser Vai andar pro fundo Só falta a Lari Ela tá onde? Tá aqui em casa Quem dera né Brunão Banga eu mesmo pai, tava jogando mais Tá manjando Título de arregona do ano Morreu Morreu Tá dando stream mesmo? Bom Bom Se tiver ela fechou Não 3, 2, 1 3, 2, 1 Volta Volta Fala pro cara voltar Fala pro cara voltar Vai ter 4, Elton Vamos sair daqui Que costa que vai ter Que costa que vai ter pai? Vamos vir aqui Vai, vou bagar, vou bagar A esquerda Tô indo lá Tô indo lá hein Mais um Tem lá Tem lá Esse laranja Ele é Pegar a faquinha Morreu porque pegou a faquinha Tem lá Pegar a faquinha Drop Tô com 9 mil Obrigado Vamos peneirar o cara ali no meio Óbvio É, porque que tu acha que eu peguei a Alpi? 3, 2, 1 Fogo Ah, rapaz Demorou demais Foi juntinho com o teu Pera aí, deixa que eu passo que eu tô de scout Estou dando pra morrer Ah, o show meio, velho Menos 27 O show meio, escuro baixo Nossa, peguei escuro baixo Não tem lá Deixou Vão EspeIES Tiveram 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 Tá dito Tiveram 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 O meu dia, hein? Confia, 7-1, compadre? Confia? Confia, 7-1? Fala, 7-1. 7 kills e uma morte? Ah não, daí vai pra duas, né? 3, 2, 1... Eu vou no Twitch ver se essa menina tá fazendo live, véi. Não é possível. Ai! Calma aí, tem alf na bomba. Ah, véi. Achei que ele tava mirando outro lugar. Não pegou, véi. Azul, amarelo, tenta ir pela var... Ah, mentira, mano, que eu errei esse tiro, véi. Não. Tá onde? Tá aí mesmo, compadre, aí mesmo. Ih, o compadre também errou. Que? Eu confio, Verdão. 44 segundos pra ti. Vai ficar nervoso, porra. Não, fica não, gente. Qual a gente ia? Nossa! Eu tava falando, CT. Olha, papai, você dropa o Pratt. Ela não tá fazendo live não, mas ela real tem, véi. Ela tem Canel. Ah, mas Canel tem, eu tenho. Não, mas ela faz live, tá ligado? Não tá fazendo agora, mas ela faz. Não, não tem tempo B, hein. Ah, pá, mano. Cara, meio assim não, pô. Na próxima semestima. Só tem isso por baixo, hein. Não, pô, se tem tempo B, o cara fica meio atiolindo no varanda. Sai essa smoke aqui pra gente começar a jogar. Não, pô. Não, pô. Vamos ter que virar B, mano. Vira B, vira B. Vamos ver lá. Olha que eu entrei varanda. O cara que eu entrei varanda. O cara tá de Alp cravado lá, compadre. Tá cravado aonde? Dentro do bombe ou Nilpa? Dentro do bombe. Na caixa branca. Pera aí que eu vou jogar uma... Um sentiária lá Tem outro bateio Carro Vira, 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 vira Vira, vira, vira Vira, vira Ah, fudeu pra caralho agora, mano Tem carro Outro mato, já era Não vai dar tempo, mano Esqueci do tempo, foi mal Porta, 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 porta Não vai dar dinheiro, pelo menos Não, deu tempo Nós estamos demorando demais pra jogar É mesmo o próximo Oh, a casa de quem tá caindo aí Tá pulado na bomba, hein Cuidado Ui Isso aí Nela Vou ficar fundo aí Eu mesmo Eu acho que o que eu já vi Tô olhando sozinho Cuida do CT, compadre Porque eu cuido sozinho Não, olha pro bome Não, olha pro bome Não, olha pro bome Corre, empate Corre, empate Tá dormindo, Larry 7 e 2, compadre Se não confiou Ah, agora que eu entendi Eu achei que ele tava falando dos áudios Ah Mais um meio Ah, pra quê, cara? Não tem ninguém lá Tira o porquê Você é doido Vai, Zé 2x9, 2x9 1x90 Beleza Da onde? Lá da B e meia Lá da B e meia Da B e meia Eee Agora passa aqui Segura Eee Briga de Travéclau Guerra de Espadas Opa Dropa Alguém aí? Não? Luan Eu sou o cara que não é ruxo Droparam pra mim a bomba Mas se é fato é bomba Só pra qualquer um, ué Foi só um Só veio passar um Escuro baixo, gente Tem um escuro baixo Ah Opa Alar que é ruim demais Bruno Alar então Deus é mais Cadê tu? Onde é que tu tá lá? Ih, não vai dar tempo de pegar Alta Cheguei, mirei e atirei Eu não vi ele, mano Tava mais pra baixo Foi mal Falou Não, beleza Vou pegar só a informação Banguei, Luan Banguei Espera, Luan Tô atrasado Tô atrasado Tô atrasado Mais uma smoke Na base Tem, na base Ó Onde ele tá, compadre? Não sei Beleza, taca Isso aí Esse daqui é mal bom, não é? Igual o outro não Aqui, ó Ah, tá na tua direita, Elton Read it to drink Pronto pro B3 Esse aí não é gin não, mãe Aqui, ó Isso é vodka com Isso é vodka com limão rosa Pegue up ali, compadre Pegue up Mas isso aqui é mó bom sozinho Aquele outro não Aquele outro queima tudo Até a alma queima aquele trem Deus o livre Tchau Valeu Só aviso por baixo aí Qualquer coisa Ah, foi tachado Ah, não tem o que matei, mano Boa, boa, boa Vai, vai fundo, verde Ah, nem ferrando Menos 59 a varanda Vem Não faça, é correto Peguei o do B3 Vai, vai, vai Passou fundo Ah, mano Que merda de pistola do caralho, velho Chore não Tá onde o outro? Era só um aí O outro tava fundo Ai Não, velho, brincou agora Tá aí mesmo, tuzão Eu queria saber o que tá lá Eu queria saber o que tá lá Mas eu não gosto Direita, direita 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 Ele já vai tá lá Nossa Que smoke Depois me ensina Ele é fist e aí Vai morrer de lá Ele vai tá lá Vai morrer de lá Ele vai tá lá Alguém quer drop Alguém quer drop? Que boa Só achar esse meio aí Normal Ninguém vê por enquanto Passou agora Passou agora Aí tem, ó Ah, mano Começou essa putaria De não pegar bala, velho Pra mim começou também Menos 54 bunker Queenda 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 Apenas Queenda 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 Eu vou comprar scout Que eu jogo melhor scout Do que a gente diria Dar Ah, aquele ali foi peneirado, certeza. Beleza, tá bom. Dale. Andando. Outro. Tudo de alto, pô, só ruxar rápido. Não se... Não se... Última rodada da primeira tempo. Olha, compadre, vou dropar aqui pra tu aí. Vai ver. Valeu, valeu. Ah, véi. Porra. Menos 74A. Menosinho. Na verdade, fundo, né? Porra. Vou bangar a ma... Ei, Nilba. Peguei Nilba. Tem um alto. Tem um alto. Tem um meio. Tem um meio. Tô indo aí. CT, CT. Tem um improve. Preciso. Tua certo. Tua certo. Tua deu certo. Eu não acreditá. Tua certo. Tua certo. Tua certo. Pronto, agora é só nós administrar, hein. Elton, B, Lua, meio. Lua, meio. Vê se não vai morrer no choque. É... É B. B? É B, não é B, não é Mj. Bom, era. Morreu no choque? Ah, não. Morreu sim. Tem um menos 90. Aonde? Meio. Meio e isso para o baixo. Os caras aí, os outros. Os caras aí, os caras aí. Os caras aí. Aonde a desert? Os caras aí, os caras aí. Os caras aí. Ninguém está marcando Aparentemente é bem, não Entrou bem, entrou bem A porta, a porta, a porta, a porta, a porta Porra, a lua entrou, mas não me ajudou Porra, ainda mais, porra Eu nem vi que você estava ali Olha, mas eu falei, porta Plantou o HS e não morreu Fui no reflexo, mano Eu pensei que eu tinha dado o HS nesse caso Agora fodeu, velho 12x5 Só meteu um X1 Fiz um aqui mesmo Bruno, não, exagerado Foda 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 no meio Foda no fundo Beleza Volta, 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 volta Volta lá Vários fundos, rushou já, roxo Ah, já estava dentro do bondo Boa Boa Nossa Está plantando já, velho Pior que nem... Nossa Nem era o Lua que estava comigo, velho Eu dando um caufo falando no Lua Mais um eco, conta Força aí Pode eco Segura Segura Dois marcando Ah, mano Ah, mano Ah, mano Escala Escala Onde é fundo Está ruim da morte Fundo não é Agora é Varanda Tem varanda, viado Menos e setenta Fodeu então, velho Ai, tomei bala Ui Só se mata Caralho Atrás Só se mata Para eles não plantarem Não, cara Ah, está bom, Bruno Não plantaram Não plantaram Não plantaram Está de boa Ah, bora Vai ser fundo Vai ser fundo Tem alguém Marcando no meio Fodeu por enquanto Bang no meio Como? Muita bang no meio Nossa, o cara Varou a porta, velho Avisa no meio, mano Estão avisando, caralho Está surdo? Não está funcionando, meu Mickey? Não vi Varanda, varanda Varanda, minhado Puta, pegou Já era, velho De alto, então Deus do livre Agora já era, mesmo Sai O último estava fundo, amigo É Vem Vem R O que ele plantou foi fundo. Ah, tá fácil, Bruno. Ah, mas ele não vai botar a cara mais, né? Quem falou? Tranquilo. Bruno, pela mãe do guarda. Cadê a lua? MC lua novamente. Pega o F3 aí, alto. Boa. Nossa. Nada que ele pôr com a gente. Deixa a cabeça porra porra. Boa também, né? Beleza. Vários fundos. Coqueiro 1. 2 coqueiros. Segura qualquer que eu tô indo pelas costas. Tô indo, velho. Tô indo. Boa. Joga muito. Mais tem mais, ó. Varanda. Ah, meu Deus, velho. Peguei varanda. Coinde, azul. Casinha, casinha. Tem um T. Vai no fogo, vai atrás, não. Voltou. Vai no fogo. Ele vai, B. Eu tô indo agora. Coqueiro. E agora, fodão. Vídeo. Paranda. É que é da cabeça. Ah, eu estou indo. Jogo fina moleque vei, não sei se não fez 5K E eu! A direita. Porra? Oh, de novo? Vê, 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 vê. Não bota a cara, calma. Vamos puxar. Ah, vamos guardar, calma. Ninguém vê qual é isso. Ah, mentira, mano. O cara vai guardar ganhando de... Nossa. Ó, compadre. Hã? Era de passar manteiga ou era com serrinha? Ah, mentira, cara. Ah, mentira, cara. Ai, mentira. Ai, mentira, cara. Ae 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 No Entrou V Boa. Péssima. Lá dentro do bomb na caixa. Quaaaa�! Nossa mano. Que nubice. Meu Deus do céu, cara. Ah, mas o mesmo kick eu do Metal Wealth. Deixa eu ir B, pelo amor de Deus. Eu vou fazer E tem aqui. Gente pode vim. É B. Confia. Entrou. Caralho bicho. Tudo me asca. Altário e ponto. Boa. Vai pulando pela caixa. Tá em cima que eu vi. Era só um? Ah tá era dois. Tô vendo que vai dar empate ainda. Descout. Acho que não vai conseguir matar rápido um alto. Tô vendo que vai. Puta que fariu. Ah velho. Agora já era. Mais um round. Tem varanda, tem varanda alto. Tchau. 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 Tem um monotor, voa essa... tem aí Carro! Vou entender coisa Carro! Carro miado! Já era! Não valeu! Já era! Carro! 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 Eles estão tentando ir pra lá, não está conseguindo ganhar na beira Morro com o meio ali, gente Vamos lá! Guarão! Vários atendidos... É fundo, é fundo! Meu caro meia, pode passar varanda agora Tão sext Vincent... O que é isso? Atirando e atirando Atirando e atirando Menos 66 Menos 66 Menos 66 Menos 66 Tem que palpear O outro é alto Vai matar o que ai Nossa Reflexo Reflexo Menos 25 É Vai dar Meu Se nós empatar isso aqui eu perder Eu fecho o jogo e não jogo essa merda mas hoje não Ganhando de 200 a 0 Perder ainda ai Depois dessa eu acho que eu vou parar Depois dessa eu acho que eu vou parar Já morreu Fundo 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 Ah mano olha isso cara Na moral velho Ah toma no cu Não, 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 não. 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 Não, não.